30 às 11 Mói, eu já sei não Se perder esse trem Que sai a correr às 11 horas Só amanhã, dia amanhã Não posso ficar de mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Mói, eu já sei não Se perder esse trem Que sai a correr às 11 horas Só amanhã, dia amanhã E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dá um encontro Só eu não enxergar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar Não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Mói, eu já sei não Se perder esse trem Que sai agora Que sai agora Às 11 horas Sou amanhã De manhã E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não toma Enquanto ela não chega Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Eu já sei não Eu já sei não Eu já sei não